Tá mó lua né, DJ W tá, pega Tá humildade, tá mó lua né, de Havaiana Branca eu passei naquele pequeno ex E não sai do meu pé, mas com todo respeito não era que nem é que tem Cheiroso, tatuado e no bolso um qualquer De jeta ou golfeira, rebaixei o HB20 Quixim, prosperidade e fé, 2019 eu seja menos, sem limite Eu vou parar de tomar gin, acho que não Vou dormir sempre cedim, acho que não Olha eu nasci assim, acho que não Carnaval e ano novo, cê soltei na tua vitória Eu vou parar de tomar gin, acho que não Vou dormir sempre cedim Acho que não, olha eu nasci assim, acho que não Carnaval e ano novo, cê soltei na tua vitória DJ W tá, pega Tá humildade, tá mó lua né, de Havaiana Branca eu passei naquele pequeno ex E não sai do meu pé, mas com todo respeito não era que nem é que tem Cheiroso, tatuado e no bolso um qualquer De jeta ou golfeira, rebaixei o HB20 Quixim, prosperidade e fé, 2019 eu seja menos, sem limite Eu vou parar de tomar gin, acho que não Vou dormir sempre cedim, acho que não Olha eu nasci assim, acho que não Carnaval e ano novo, cê soltei na tua vitória Eu vou parar de tomar gin, acho que não Vou dormir sempre cedim, acho que não Olha eu nasci assim, acho que não Carnaval e ano novo, cê soltei na tua vitória DJ W tá, pega Eu vou parar de tomar gin, acho que não Vou dormir sempre cedim, acho que não Olha eu nasci assim, acho que não Carnaval e ano novo, cê soltei na tua vitória DJ W tá, pega